Quero destacar que nós temos combatido esse cenário adverso que a economia brasileira enfrenta. Combatemos concretamente com esse plano safra, mas também com todas as medidas que o ministro Nelson enviou ao Congresso Nacional para dar sequência ao nosso processo de estabilização fiscal. Nós implementamos programas cujo objetivo é políticas, iniciativas, ações, programas para garantir a retomada do crescimento. Alguns estão paralisados desde o início do ano. Uma vez que até este mês, mês de maio, portanto mês 5, nós não tenhamos as comissões formadas para apreciar as medidas propostas. Várias comissões, para não dizer todas, estão sem funcionar no Congresso Nacional. Lamentamos, até porque sinais de recuperação já se fazem sentir, tanto através, por meio da desaceleração da inflação, que fica a cada dia que passa mais clara, como dos expressivos saldos comerciais que nós obtivemos na nossa balança. E aí E aí E aí E aí